Bom gente, é isso aí, continuando aqui a série do Resident Evil 1 Remake aqui no canal Exatamente de onde paramos, a única alteração que eu fiz foram os itens do nosso inventário Que eu troquei a escopeta pelas... como é que é? Eu troquei a escopeta pela pistola, já ia falar que troquei a escopeta pela xótica Mas vamos continuar aqui, já deixa o like por favor e compartilha que isso ajuda demais E comenta também o canal... acabou de chegar a meta de... acabou não, chegou uns dias a meta de ser inscrito Se eu tô muito feliz de verdade, obrigado pelo apoio, mas vamos continuar aqui Último episódio, a gente combateu o Nhao, que é o nome da cobra, eu não sei porque é Nhao, mas enfim Tá, agora o que falta? Pegamos o Nhao Falta qual agora? Ah, lembrei Mas tá de boa, gente, por baixo A pistola é mais como uma precaução pra chegar no destino No qual a gente vai utilizar... a gente vai pegar a última máscara da morte Que é o último puzzle Pegamos três máscaras, agora falta a quarta só Opa, sempre me confundo nessas horas, perdão aí Mas então, estamos chegando aqui na segunda... aqui na segunda parte do jogo, eu diria E... a gente vai pra casa de hóspedes Do local agora E eu vou dar uma ruxada logo aqui, não vou perder muito tempo não Sendo bem sincero, eu vou ruxar logo de uma vez, bem mais fácil Já vou usar o lança-granadas também nesse vídeo E vamos conhecer também o Trevor, isso O George Trevor, acho que era esse o nome, se não me engano O primeiro nome dele era George George Trevor, acho que era esse Não sei porque eu lembro de George George, agora posso estar totalmente enganado Acho que eu tô Mas enfim A gente vai conhecer ele agora Não agora, literalmente Agora pra gente fizer os puzzles Ah Resistência admirável do senhor, hein Queima Dá pra eu recuperar a daga do corpo queimado? Eu não lembro agora Dá? Não Ok Por quê? Não sei Deveria dar Mas tudo bem Eu acho que Eles não pensaram nesse detalhe quando eles fizeram o jogo Mas tudo bem Dá pra aceitar Tá Agora O que a gente vai fazer? A gente vai equipar nosso querido lança-granadas Cadê o lança-granadas? O menino tá aqui A gente vai tirar isso daqui Que não vai precisar Não vai ter a menor necessidade Sendo bem sincero Deixa eu levar o first stage spray Que precaução, né? Cadê a chave? Melhor levar escopeta também Eu não tenho certeza O bicho vai morrer com 3 tiros de lança-granada Porque o bicho tô esperando, né? É, vai morrer com 3 tiros de lança-granada É triste Mas pode acontecer Um fio Mas então, gente Vocês estão gostando do áudio? Agora passa logo Que tá dizendo que a maçaneta e a caicete passassem de novo Agora é a última vez que vamos passar por aqui Ela vai ser consertada mais pra frente E bom O que vocês estão achando do áudio? Estão gostando? Descartamos a chave da armadura Deixa aquele zumbi quieto na dele Não vai fazer nada E vocês estão gostando do áudio? Sim? Querem que eu configure o microfone de forma diferente? E aí? Vocês que dizem Deixa aí nos comentários, por favor Vamos colocar essa pintura laranja O inferno, bora? Perdido Obrigado Aqui Vai ficar verde, né? Exatamente E aqui vai ficar roxo E aqui apertamos logo tudo de uma vez Se a gente errasse o puzzle Se a gente errasse no caso Tá vendo que tem os postes com os corvos ali em cima? Então Ia dar um choque nos corvos e eles vinham atrás da gente E aqui pegamos a última máscara que faltava E damos no cemitério E cadê aqueles zumbis? Então Sumiram É o que eu posso dizer Eles sumiram mesmo Não tô nem brincando Eles desaparecem quando você pega todas as máscaras O que é isso? Eu não sei Eu não lembro se tinha uma explicação Não sei se porque programaram assim, né? Tá Aqui vai ter o quê? Vai ter uma semi-bossfight Será que dá pra dizer isso, né? Ué Como assim? Ué Eu tava querendo colocar do nariz Por que tu não foi? Cara, por via das dúvidas Checa o negócio Se você tá com dúvida Ah Dá pra colocar o item ou não Checa Quando checar aí você coloca Deixa eu já pegar logo o grenade launch E aí está o George Trevor Sim, esse é o George Trevor O arquiteto da mansão Coitado Vem tranquilo Vem tranquilo Levanta Vem tranquilo Vem tranquilo Três tiros de granada Não vai ser o suficiente Morreu, morreu Três tiros de lança Granada E Uma bala de shot Creamsion head mais resistente Resistente que tem no jogo Esse emblema vai ser muito importante Porque vai nos permitir Até A casa de hóspedes No caso E tudo tranquilo Agora Vamos na Paz do sim Sobe E agora é só cortar caminho Cara O legal desse jogo Quando você vai desviando tudo Fica muito cortar caminho Tem muita coisa que Não é que é que deixa curto o caminho O assunto é muito legal Sentir saudade disso No Resident Evil 3 De você voltar para os lugares No início do jogo tinha isso No Resident Evil 3 Remake No início tinha até Só que depois não teve mais Fiquei triste com isso Não, não De O Valentona Prazer de ver essa cabeça explodindo Cara Que as vezes eu juro que faz os barulhos Muito altos Tá Agora equipa Se não equipa nada aqui Só vem correndo Vai vir um cachorro atrás da gente Colocou objetos de metal Ui Cara Eu não peito esse cachorro mais Nem ferrando Eu tenho medo de cachorro Nesse jogo É impressionante Mais munição de escopeta aqui Estamos com bastante munição de escopeta Eu diria, né? Jogo Jogo Obrigado, Gil Você é muito simpática Comendor Tá Aqui O que a gente vai fazer A gente vai descer aqui E aqui é um fato É um dos poucos mais fáceis que tem Depois que você descobre É GG Você espera o negócio desacelerar um pouco Que aqui tá muito rápido Peraí Consegui Você sempre deixa pra direção Como é que é? Nessa direção que tá apontando mesmo Assim Você sempre deixa nessa direção Sempre É o Barry O Barry tá falando da Lisa Travel Pra quem não tá dizendo É a filha do George Zumbi que a gente acabou de enfrentar A gente vai enfrentar A filha dele É o capeta desse jogo Eu achei legal Eles terem adicionado a Lisa no remake Por quê? Porque dá a impressão de que todo A trilogia original de Resident Evil Tem um perseguidor O primeiro jogo O perseguidor é a Lisa Travel No segundo É o Mr. X E o William Burke E no terceiro jogo É o Nemesis Achei isso legal Dá a impressão de que a trilogia Tem um perseguidor Isso é muito da hora Tá aqui Nesse cemitério Você anda pro lado com o aparelho Só que os corvos não se irritarem com você E agora Peraí A gente volta Essa é a Lisa O inferno Essa é a senhorita Lisa Tá E legal que eles também voltaram Com esse negócio de perseguidor No Resident Evil 7, né? No Tem o Resident Evil 6 Com o Stanak Eu confesso Eu gosto do Stanak Gosto do visual dele Mas a O jeito Mas a execução dele foi ruim Gosto do visual dele Mas eu acho que foi desperdiçado Mas a cena que a gente cai Cai na porrada Com ele no Resident Evil 6 Você pode odiar o Jake Você pode odiar o Resident Evil 7 Mas a parte que você cai na porrada Com o Stanak é boa Desculpa Mas eu amo aquela parte Você senta Você senta a porrada no Stanak Pegar aqui o mapa Sim, tem coisa pra caraca No jardim Tá Aqui Vamos substituir tudo Deixa o menino aqui Deixa isso aqui E pega essa Windcrest Tira isso Pega isso daqui E Só pra salvar o jogo E aqui teremos a manivela Olha aí só Olha a Lisa ali Foto da família Tem um jornal atrás Tem um jornal deixado pra alguém 19 Tá A Lisa Essa é a Lisa escrevendo A Lisa era nova nessa época Resumindo Ela Dá pra ver que ela é uma criança Que ela tava escrevendo errado Ou era o início da transformação A Lisa Ela era uma criança Quando ela passou pela mutação Pra quem não sabe Tá Se a gente tá de munição aqui Tá legal Eu não sei Vou levar a pistola 15 balinha Tá ótimo Só por precaução Toma E essa cena Tá bugada no remake Por quê? Não sei Posicionamento de câmera Veio todo bugado Vocês vão ver Olha os pezinhos Essa é a Lisa Tá aqui Se aproxima Espera ela bater Ah Que isso? Ela dá dano na Quando ela tá recuando? Não entendi Tá Tudo caos Deixa eu me Looted Ela tava recuando a mão E eu tomei dano com isso Capcom Tá bom É só animação confusa Maluco Legal que se eu tomo uma porrada dessa Eu acho que eu desmaio na hora Não tem essa de erva É de nada Se eu tomar uma porrada da Lisa Eu acho que eu desmaio na hora Tá aqui A gente vai pegar a escopeta E não Ainda tem corvo? Ainda tá com corvo O zumbi vem depois Aqui nessa Aqui nessa parte aqui Vai ter Zumbi Com os corvos Você vem andando bem Deva A quad Tá alto Ah Diminuiu Você vem aqui E coloca o Windcrest E aqui você vai pegar Três no local A da lua A da estrela E do sol Opa Não é pra correr E agora a gente vai vir aqui Nesse lugar Que é pra colocar As três E Examinar antes Pra quem não sabe No Resident Evil 1 Original Eram Essas Quatro peças Que usavam pra abrir o portão Pra chegar nessa área Aqui elas foram substituídas Só pra usar como Pra pegar a arma Qual a arma que a gente vai pegar Dentro de um cemitério Você me pergunta Você vai ver Aí eu faço a pergunta Pra vocês Por que diabos Uma Magno Tá aqui Não Faz sentido Tanto lugar pra esconder Uma Magno Cara Imagina Tipo assim Ah O Spencer Tava na mansão Quando começou o surto Exemplo Ah Vou pegar A Magno Pra me proteger Peraí Só passar dessa parte aqui Dane-se Peraí Imagina O Spencer de boa lá Vou pegar a Magno Pra me proteger Não Tem que achar primeiro As quatro Os quatro medalhões Aí Cara Não faz sentido Desculpa Mas não faz sentido Eu nem lembro Como é que faz Pra pegar a Magno No jogo No primeiro jogo Original Continuando fazendo sentido Tá Agora Estamos com a Magno Com a pistola E com a manivela Não Tá quebrado Tá só sem sinal Deu Tá quente Opa Já tem erva azul Boa A erva azul Ela vai Desintoxicar a gente Tipo Ah A cobra Me picou No último vídeo Vocês viram É que Que a gente fez Foi lá Pegar o soro Então Essa erva azul É como se fosse Um mini soro Que você pode combinar Com as outras ervas Com isso Aqui Vamos A manivela E eu posicionei errado Pronto Não Não vou usar o spray Forma errada Igual eu já fiz Pronto E agora Podemos passar Olha Eu espero muito Que isso seja Só um reservatório De água Porque se isso For uma piscina Eu não entraria Nessa piscina Nem Se tivesse ido No início Da mansão Vocês viram A tubulação De esgoto Que tem Nela E tal Tá Aqui você vai De boas Na calma Do senhor Vamos Tem três corvos Cara É sempre bom Evitar confronto Com os corvos Porque as vezes Tipo Ah É só corvo Malucoso Quando eles te pegam Só chora Eles vão ficar Enchendo teu saco Até morrer Tipo Ah Um começa a encher teu saco Aí na hora que tu sai Já chega outro junto É difícil Pronto Pegamos as três ervas Agora A gente tem um arco-íris De erva A gente vem aqui Pega a azul Combina com a verde Pega a vermelha Combina com a azul e verde E formamos A erva Vinha Supremo E é muito engraçado Que cada resident evil É de uma forma Diferente No set A erva Vira água Com fluido químico Aí você passa Na mão e tá curado Tudo bem Que o Ita Tem um mutamicito Faz sentido De certa forma Faz sentido Um Jack Faz sentido Não Mais ou menos Porque na raiva Ele come o inseto Jack não Com o joio Falei errado Eita Hummm Não Minha amigal da Anne Use spray Aqui no caso é a casa de óspedes E vamos fazer logo uma paradinha aqui Pra facilitar a nossa vida Um Dois Três Acabou E que a gente Porra essa caixa até aqui Simples Porque a gente vai subir nela Pra passar Ah Por que que você não pode passar Pelo caminho que tem aí Tem um buraco no chão E vai ser um pentáculo Agarrão da Jill E agarrão do Chris Se você tiver coisa Ou seja Não é legal Não é nada legal E chegamos aqui A nossa sala de save Mas eu ainda não vou acabar o vídeo Porque tem tempo ainda Pra fazer algumas coisas Tá Tem escopeta Aqui já dá pra eu trocar de escopeta Já Dá pra guardar crank Guardar magnum Também Tô guardando tudo errado Meu amigo Eu vou organizar isso depois Gente Eu vou organizar isso em off Cara Porque não tá dando Nem eu tô aturando Essa maleta aí Ribbon Dá só um save aqui Só pra dizer que eu tô salvo aqui Né Ah é E pra quem não sabe Esse save aqui Do Modo survival Real survival Eu tô fazendo em live Lá no canal da roxinha O link Tá no banner do canal Caso você queira saber Então se quiser lá Se inscreve por favor Porque aí tá tentando Chegar afiliado na Twitch Então por favor Dá aquela moral Deve ter sido de verdade Tá Tá Ô Jill Jill Tá Aqui a gente vai pegar O isqueiro Opa Deixa eu juntar isso aqui Vai pegar o isqueiro E vai pegar O querosênio Paramos aqui Aqui vai ter Um lugar Que a gente vai precisar Usar o isqueiro Aí vai ser um puzzle Não é bem um puzzle É só você entender Como é que funcionam As cores dos negócios Que você vai sacar Aranha gigante Tá vendo Tem uma velhinha aqui O inferno Pronto Aqui você vai acender Dois olhos O vermelho são Dois olhos Dois olhos não Dois cílios Vermelho são Dois cílios Gravem isso Tá podre isso daí Que nojo Mais uma ervinha E tem outra ali Em cima Minha filha Desce daí Essas aranhas Sinceramente São fáceis de matar Só que a Black Tiger Meu amigo Deveu aparecer Black Tiger É tipo A aranha alfa Só que dá pra dizer assim Esse livro aqui Vai ser pra um puzzle Isso aqui É uma caixinha médica Tá Uma erva azul Tudo certo Tá Dois cílios vermelho Um cílio verde Tá E essa aqui Vai ser de três cílios Então Exatamente Ó A vermelha De dois Peraí Então a senha Vai ser ó Cinco três meia Cinco três meia Isso aí Cinco três meia A gente Decora essa senha aí Que ela vai ser Importante demais Cinco três meia Tá escrito ali né Cinco três meia Vamos ver aqui Guardar os itens Porque senão Vai ficar muita coisa Acumulada Vai dar isso aqui Isso aqui Isso aqui Pelo Putz Não tô aguentando Isso daqui Cara Tem que organizar Esse baú depois Tá Agora vamos avançar Tá gravando direitinho Tá Eu falei De subir no No caixote Corre 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 Ah é Aqui vai ter o mapa Da Da residência Mapa da residência Pegar Esse aqui Essa é a residência toda No mapa dela Vai ter primeiro andar E segundo Vai ter segundo andar Você pegou o mapa Da residência Tem um buraco Na frente O que que você faz aqui Você simplesmente Aperta pra Voltar E é isso Você não checa Mais essa parede Depois Por que? Porque senão Vai sair uma abelha De lá Não vai ser legal E elas vão te dar Não é legal Destruir os stars Destruir os stars E da família De jogar com as cartas Ele jogar direto Certo No caso E a voz Que escutamos De fundo Parece a do Wesker Ou seja Pra quem não sabe A história desse jogo Fica atenta Que vai ser boa A essa eu entendo É uma cria Fica é uma razão Deolha Você conversa com você Você tá bem? O que você se deu De? Eu estou te preocupado Não consigo Mas não Eu estou bem Eu acho que Essa uma casa Deve me Deve 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 Eu vou sair E pegar um Calvo Para um Número Não 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 Eu vou Colocar um Calvo Calvo Eu Se for sorte, eu tenho que esperar alguns monstros no caminho. E olha só, um alçapão. Mas não vamos descer ali agora. Eu vou só fazer mais algumas coisas antes de terminar o vídeo. E o alçapão fica para o próximo. Então, se você quiser continuar. Se quiser entender o que rola. Continua na nossa série. Tem vídeo todo dia no canal. Então, só aparecer aqui no canal 11 horas. Que é quando eu posto os vídeos. E aí, tem nada na banheira? Tem nada, tá. Tá, e para que pegamos a chave 001? A gente vai entrar no quarto para pegar uma chave que vai nos dar acesso. Aqui é que vai nos dar acesso lá. O laboratório que vai ter embaixo do alçapão. Só digo isso. O inferno. Opa. Parece que eu passo no lugar errado. Descartar. Descartar, óbvio. É. É. Então. É jogo, tá? O YouTube não tem... É nada violento. É só jogo. Carta de... Carta de... Como o Corey diria, cosplay de Sayori. Tá, o menino ali cometeu um certo cosplay. E uma das personagens do Doki Doki, né? É um zumbi, gente. Já é zumbi. Aceitem. Não precisa deixar isso como algo pesado, sabe? De ver. É tranquilo. É só um zumbi. Mas esse é que tá vivo. Caraca, fez mó barulhão. Esse barulho foi só o zumbi caindo da corda. Só isso. Chave de controle. Da sala de controle, no caso. E é como a gente já pegou. No caso. Já pegamos a arma lá, né? A gente não precisa enfrentar esse zumbi. Tranquilo. Mas, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui. No próximo vídeo. Eu vou mostrar o que tem lá no laboratório. A gente pegou a chave. Mas espero de verdade que vocês tenham curtido. Por favor, deixa o like. Compartilha. E comenta. Que isso ajuda demais. Eu tô trazendo vídeo todo dia. Isso dá um certo trabalho pra mim. Então. Agradeço de verdade. A audiência de vocês. E... Falou. Falou.